Gente, olha lá, tá tirando a gambiarra, ó. Vai guardar. Olha lá. Olha lá! Onde você vai guardar a gambiarra? Aí não é lugar, hein? Ah, vou deixar aqui porque amanhã a mãe tem que colocar ainda. Tem que colocar amanhã, né? Liga, aqui não vai mais nada então nesses negocinhos? Não, tem que tirar, né? Hã? Não vai mais nada? Tem que tirar essas pecinhas. Olha lá, ele não tirou nem as pecinhas, galera, ó. Tudo ali, as pecinhas, ó. Nossa, Jardim, como é que tá? As orquídeas, tá tudo feliz, olha lá. Tão felizes, nega? Tão. Não tem nem folhinha seca, ó. Olha os de baixo, que linda, nos troncos. Olha que linda. Tem uns que tá saindo até broto já, gente. Olha isso daqui, ó. Ó, tá saindo brotinho já. Vai dar forma. Olha, essa daqui já nasceu uma folhinha nova. Eu acho que vai ficar a coisa mais linda do mundo. Deixa a hora, ó, que ela vai agarrar. Olha aqui. E essa aqui, nega? Parece que ela deu um sentido. Não, deixa ela aí. Não mexe nela, não. Já deu um sentido. Não, ela deu. É a jiboia. Mas daqui a pouco ela... Ela recupera. E aqui? Como é que tá aqui? Tá bonita. Olha, tem um monte de folha nova lá em cima, ó. Olha isso aqui. Olha, daqui é tudo folha nova, gente. Eu tinha cortado tudo isso daqui, ó. É tudo folha nova, ó. É que nem o pardal na natureza, mas eu amo samambaia. Eu acho tão lindo. Eu queria fazer uma parede de samambaia. Uma parede. Olha a nossa pedra de jabuticaba, como que tá. Nossa jabuticaba que nem nunca chupou o jabuticaba. Eu nem sei se vai chupar. Eles falaram que tem que deixar o meio dela livre. O meio dela livre? Como assim o meio dela livre? Meio livre, sem folha. Tem uma seguidora de jabuticaba que falou que ia me trazer um pé de jabuticaba dando, viu? Olha, eu não esqueci não, viu? O jabuticaba, ó.